Bem, ainda falando sobre a região do ABC, os prefeitos do Grande ABC aprovaram nesta terça-feira a implantação de tecnologias para alertas de enchentes. Vamos conferir na reportagem de Fernanda Fernandes. A assembleia foi realizada no consórcio intermunicipal do Grande ABC e teve a presença do presidente de entidade e prefeito de Santo André, Paulo Serra. Além do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, de São Caetano, José Auricchio Jr., de Diadema, Lauro Michels, de Ribeirão Pires, Adler Teixeira e a vice-prefeita de Rio Grande da Serra, Marilza de Oliveira. Na reunião, foi aprovado um acordo de cooperação com o Instituto Mauá de Tecnologia para a utilização de recursos da FAPESP no desenvolvimento de equipamentos para a medição de níveis dos rios da região. Quando o projeto estiver pronto, o consórcio ABC usará cinco desses aparelhos gratuitamente no córrego dos meninos. E se o projeto for eficiente, o consórcio intermunicipal poderá colaborar financeiramente para a produção de mais equipamentos para a região.